Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Começa a Copa do Mundo e o Brasil recebe mensagens de líderes religiosos que celebram a paz no Mundial de Futebol Mais de 100 mil voos domésticos e internacionais foram aprovados para o período da Copa e ainda, renovado o acordo automotivo entre Brasil e Argentina Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país Até lá!